E aí, beleza, Niro? Aqui é o seguinte, eu vi que tem muita gente com problema aí pra rodar o Bloodborne, tá aparecendo um erro no DirectX, né? E talvez isso não seja problema realmente no DirectX, até porque eu falei pro pessoal tentar atualizar, o meu em questão eu tô usando o DirectX 12 e tá rodando o jogo tranquilamente, não apareceu problema nenhum, nunca tive esse problema. Mas tem muita gente que tá tendo, cara, então eu procurei, eu pesquisei muito aqui e consegui achar um vídeo do canal do Otib, ou OT1RB, eu não sei como é que pronuncia direito o canal dele. E, bem, primeiramente eu queria dizer que eu não tô ganhando nada com esse vídeo, né? Eu tô fazendo pra ajudar vocês. Eu pedi a autorização pra esse cara, pra eu poder usar o vídeo dele, ele não me respondeu ainda, então caso ele não deixe eu usar eu vou ter que apagar esse vídeo. Mas enquanto ele não responde, eu tô colocando aqui pra poder ajudar vocês, beleza? Todo o crédito aqui vai pra ele, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição também, o link do canal dele, pra vocês poderem ver. E o canal dele, pelo que eu pude ver, ele ajuda muito, assim, nessa questão de jogos pra PC. Ajuda a rodar jogo em PC fraco, essas coisas assim, beleza? Eu vou deixar o canal aqui na descrição. Então, voltando pro problema, cara, eu vou usar o vídeo dele aqui, só vou fazer algumas atualizações, algumas edições por cima, pra melhorar, explicar mais facilmente. E também porque o jogo em questão que ele fez não foi do Bloodborne, foi do jogo Valorant. E eu quero que vocês consigam rodar o Bloodborne, né? Então eu vou fazer algumas modificações aqui, pra explicar como funciona isso no Bloodborne, beleza? Vamos lá, então. Tá, beleza. O cara aqui, ele fez alguns métodos, então vamos testar, tu vai ter que testar cada método, e tentar rodar o jogo. Caso não dê, tu tenta o segundo método, tenta rodar o jogo, caso não dê, tenta o terceiro método, assim vai, tá ligado? Até tu conseguir fazer esse jogo rodar. Tá, o método 1 aqui é baixando os arquivos do Windows. Como ele vai estar mostrando aqui, eu vou deixar os links dele aqui na descrição do vídeo. Os links em questão são do site oficial da Microsoft, e tu vai ter que baixar esses dois arquivos aqui primeiramente. É o Vx86 e o Vx64. Clicando em cima do link ali, já vai começar a baixar. Baixando esses dois, a gente vai então pro terceiro arquivo, que eu também vou deixar aqui na descrição. No segundo link, aqui no segundo site, a gente vai baixar esse arquivo também. Só confirma se a linguagem tá correta, né, Português Brasil. Se tiver, clica em baixar e já vai começar a baixar também. Baixando esses três arquivos, agora eu vou mostrar o que a gente tem que fazer. O cara aqui, ele salvou na hora de trabalho, né, então, não sei onde vocês salvaram. Abram a pasta onde vocês salvaram esses três arquivos, e vamos instalar eles agora. Vamos instalar primeiro esse do DirectX, que ele tá mostrando aqui na tela. E pra instalar isso aqui é tranquilo, né, tu só vem aqui, aceita o contrato, não tem erro nenhum. Bem, aqui tu desmarca a caixinha do instalar a barra do Bing, né, que tu não vai querer instalar essa porcaria que não serve pra nada. Agora tu vai fazer a instalação. O cara aqui, ele não vai mostrar a instalação completa, porque ele já tinha instalado. Mas tu deixa instalar tudo certinho, tá. Ele vai cancelar, então tu deixa instalar até o final. Agora tu vai escolher qualquer um dos dois aqui, tem que instalar esses dois também. Concorda com os termos, vai clicar em instalar. Pode ficar tranquilo aí que é da Microsoft, tá, oficial, então. Pode concordar com os termos sem problema. Instala os dois, ele também não vai instalar porque ele já tem. Depois de instalar, todos esses três arquivos, agora tu pega e testa aí o teu game, né. Testa o Bloodborne e vê se vai rodar. Caso não rodar com o método 1, então agora a gente vai testar o método 2. Eu espero que tenha funcionado, mas caso não funcionar, vamos pro método 2 aqui, que é o Atualizar Drivers. Tá, pra começar, vai lá na aba de pesquisa e digita Gerenciador de Dispositivos, que nem eu escrevi aí na tela. Clicou em cima do Gerenciador de Dispositivos. Beleza, ó, assim que abrir, tu vem aqui em Adaptadores de Vídeo, vai clicar na opção que tiver aqui, no caso a placa dele era Intel HD Graphics, né, vai aparecer a tua placa de vídeo. Coloca em Atualizar Driver e vai abrir essa página aqui. Tu vem nessa primeira, Pesquisar Drivers Automaticamente. O do cara já tava tudo instalado, tudo instaladinho certinho, então pra garantir, tu vem aqui em Procurar Drivers Atualizados no Windows Update. Então tu verifica aqui se teu driver também tá atualizado aqui, no caso, o do cara aqui tá todo atualizado certinho, tudo instalado, mas caso não tiver, então tu atualiza aí, deixa teu sistema todo atualizado. Novamente, agora com tudo atualizado, vamos testar o game e ver se tá funcionando. Então tu abre, tenta abrir novamente o Bloodborne, porque isso pode resolver teu problema. Caso não tenha resolvido, vamos pro método 3. No método 3 a gente vai mexer no modo de compatibilidade do jogo. A primeira coisa a fazer é tu ir lá na pasta onde tu salvou os arquivos do game, né, que tu fez o download. Eu, no caso, eu fiz uma pasta que chamada Bloodborne Demake, lá nos meus documentos. Então tu vai abrir essa pasta onde tu salvou o jogo. E vai ter esses seguintes arquivos aqui, né. Aqui eu não exclui ainda o arquivo que veio zipado, né, que tá com o inrar. Depois que tu descompactar esse arquivo, vai abrir essa pasta aqui, né, que é a pasta onde tem o game. Nessa pasta, tu vem aqui na primeira opção, Bloodborne PSX, né, BBPSX. Depois vem na pasta binários, o in64, e tu vai chegar nesse ícone aqui do jogo, que é o BBPSX o in64. Clica nele com o botão direito, vai lá em propriedades. Depois tu vem na aba compatibilidade, e agora, daí eu vou voltar pro vídeo do cara, onde ele explica certinho o que ele tem que fazer. Aqui tu vai executar esse programa em modo compatibilidade. Depois tu vai ter que deixar a caixa aqui, desabilitar otimizações de tela inteira selecionada, caso não esteja. E vai vir em alterar configurações de DPI alto. Aqui tu clica na primeira opção, DPI de programa, deixa confirmado. Vê se tá em eu entrar no Windows confirmado aqui no uso de DPI definido. E depois vem na substituição de ajuste de DPI alto, e seleciona a caixa. No lugar de aplicativo, tu vai selecionar aqui Sistema Avançado. Feito isso, tá pronto. Dá o OK. E caso esse método também não funcione, cara, tu vem aqui e desfaz tudo que a gente fez, beleza? Só pra garantir que não vai dar nenhum problema futuro no game. Bota em aplicar, dá o OK, vai lá e tenta abrir o jogo novamente. Caso não der, a gente vai tentar o último método conhecido pela pesquisa que eu fiz aqui, que o cara fez, é o método 4. Vamos lá então. O método 4 a gente vai mexer no VGC automático. Eu particularmente nem sei o que é isso, beleza? Mas vamos lá que o cara aqui sabe o que é. Pra começar, a gente aperta as teclas Windows e R juntos, e vai abrir o menu Executar. Escreve esse comando aí que tá na tela. Beleza, vai abrir essa página aqui cheia de serviços. Tu vai clicar em qualquer serviço e clicar no botão Ver. Feito isso, vai aparecer mais essa outra tela cheia de serviços também. Certamente o VGC já vai estar selecionado. Se não tiver, tu procura por ele, ele que a gente quer. Dá um clique duplo em cima do VGC. Provavelmente, no tipo de inicialização, vai estar manual. Então, tu troca pra automático com atraso de inicialização. Clica em iniciar. Agora é só guardar o procedimento. Ele pode demorar um pouquinho também, dependendo do teu PC. Feito isso, é só dar um aplicar, dar um ok e tu vai ter que reinicializar o PC. Lembrando que tem que reinicializar o PC mesmo, tá? Não adianta desligar e ligar de novo. Tem que reiniciar mesmo. Feito isso, o método 4 também tá pronto. Então, é hora de testar o game novamente. Tenta abrir o Bloodborne PSX, o nosso demake. Eu espero que funcione pra você. Tipo, eu não tive esse problema, né? O meu já tava funcionando desde o começo. Mas, pela pesquisa que eu fiz, esse foi o melhor método que eu achei, cara. Ele não era bem pro Bloodborne, mas, aparentemente, ele é pra funcionar também. Então, eu espero que o game de vocês funcione. Vocês possam desfrutar desse jogo que tá muito foda. Mas, caso ainda assim não funcione, cara, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo pra ajudar, beleza? Eu vou continuar minha pesquisa aqui, ver se eu acho mais algum detalhe que eu deixei passar. Se eu acho algum outro método que faça funcionar esse jogo. Caso funcionar ou não funcionar, vocês mandam aqui nas mensagens que é bom até pra eu avisar pros próximos caras que tentarem fazer. Caso o método 1 tenha funcionado, já me avisa. Caso não for o 1, seja o 2, me avisa também. Eu quero ficar o mais informado possível pra poder ajudar o maior número de pessoas. Lembrando sempre, né, cara? É sempre bom lembrar vocês. Caso vocês tenham gostado do vídeo aqui, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. E qualquer dúvida, eu tô aí nos comentários. É só chamar que assim que der eu apareço. Valeu, até a próxima. Fui!